Fala, pessoal! Latos falando! Vamos lá, pessoal, para mais um Latos Responde, onde eu respondo as perguntas deixadas nos comentários aí, tá? Então, hoje tem uma pergunta muito boa, né? Latos, dá para mudar de profissão indo direto para o mercado americano? E já, já eu respondo isso aí. Roda a vinheta aí! E vamos lá, né, pessoal? Vamos lá! Bom, antes de mais nada, desce o dedo no like aí, dá seu like, deixa seu comentário. Quem não sai do canal, siga o canal, ativa o sininho para a notificação. Praticamente todo dia tem vídeo, então não deixa aí, clica no sininho aí para ser sempre lembrado dos vídeos aí. E, claro, compartilha com os amigos também, que acho que conhecimento é sempre importante levar a todo mundo. A pergunta é muito boa, né? Acho que é uma pergunta que todo mundo se faz, né? Poxa, eu consigo mudar de profissão, né? Deixar a minha atual profissão e ir para o mercado financeiro? Eu consigo fazer isso indo direto para o mercado americano? E a resposta é sim! Só que aí a gente tem que levar algumas coisas em consideração. É claro! Primeiro de tudo, eu tenho que trilhar o caminho do conhecimento. Ou seja, o que significa isso? Eu preciso aprender como o mercado americano funciona, quais são os ativos desse mercado, quais são as bolsas desse mercado, quais são os horários desse mercado, é mais líquido esse mercado, como que funciona esse mercado como um todo. Ou seja, então, eu preciso conhecer esse mercado. Eu tenho que entender as bolsas que tem lá nos Estados Unidos, que é a Nasdaq, a CME. Eu tenho que entender qual que é a melhor que eu vou operar. Se vai operar ações, se vai operar mercado futuro. Se for mercado futuro, você vai operar a CME. Se for ações, você pode operar tanto na Nasdaq quanto na Nasdaq. Então, isso é importante. Você tem que entender que o mercado americano em si, de ações, ele é como o mercado brasileiro. Ele tem hora para abrir e hora para fechar. E, geralmente, é no horário comercial americano. Mas, o mercado futuro que é na CME já é diferente. Ele fica 23 horas por dia aberto. Basicamente, abre às 19 horas e fecha no dia seguinte às 18. Então, ou seja, eu tenho aí 23 horas de movimentação praticamente. E aí, eu consigo pegar a abertura de todas as bolsas, abertura de Ásia e Pacífico, abertura de Europa, abertura de Brasil e, claro, abertura de Nova Iorque às 10h30 da manhã. É um mercado que me proporciona atuar em horários não comerciais, vamos dizer assim, principalmente pensando no horário comercial brasileiro. O que ajuda muito no quesito de você ir fazendo, aos poucos, a migração. A migração, ou seja, do seu trabalho para o novo trabalho, a nova profissão que você vai buscar, que é o mercado americano. E isso é interessante porque você não precisa matar o seu financiador para construir uma nova profissão. Tendo isso, tendo buscado conhecimento, você tem que ter um plano bem definido, até porque a remuneração no mercado americano é em dólar. Ou seja, você vai receber em dólar tudo o que você transacionar. A perda ou o ganho vai ser em dólar. Se você souber o que fazer, souber trabalhar esse mercado, você vai ter ganho em dólar. Se você não souber o que fazer e for um aventureiro que vai para lá sem conhecimento nenhum, você vai perder em dólar, que vai perder cinco vezes mais do que é no Brasil. Então, acho que isso é muito importante. Tem um plano bem definido como que você vai fazer essa migração a nível de conhecimento, a nível de investimento em conhecimento e, aos poucos, ir fazendo essa migração. O mercado lá fora é muito diferente do mercado brasileiro, principalmente no quesito volatilidade. Enquanto aqui no Brasil a gente tem 6 milhões de CPF cadastrados na Bolsa, lá fora são 200 milhões de CPF. Fora o número de robôs, fundos, enfim, é gigantesco. É gigantesco o mercado lá. Então, a volatilidade é muito maior, as oportunidades são muito maiores, mas o risco, para quem não sabe o que está fazendo, é muito maior. E o mercado americano te tira a possibilidade do alt-tab. Eu sei, eu vivi muito isso quando eu trabalhava com TI, de ficar operando o mercado brasileiro e ficava no alt-tab e nunca deu certo. Justamente porque, justamente na hora que você dava o alt-tab porque alguém chegava perto ou alguma coisa, é quando a lei de Murphy atuava e vinha contra a operação ou você perdia alguma oportunidade que você estava esperando. O fato de ficar 23 horas por dia aberto te dá janelas noturnas ou antes, cedinho, antes do mercado aqui abrir, ou antes de você começar o horário comercial da sua profissão. Então, a vantagem é bem grande em cima disso. E fora isso, é paciência, determinação, saber que uma profissão não se constrói do dia para a noite, então vai levar tempo. Só que aí você não vai ter que matar o seu financiador devido a esse tempo. Então, você vai poder fazer a migração de uma forma bem coerente, bem tranquila, bem paciente. Vem afobado assim não, vem afobado assim não. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo. E o mercado americano oferece oportunidades fabulosas, inclusive oportunidades de você nem mesmo precisar de capital para poder atuar dentro desses mercados. Então, vale muito a pena conhecer e vale muito a pena se planejar para fazer uma migração, conhecer esse mercado, investir em conhecimento nesse mercado, entender como ele funciona e conciliar ele junto com a sua atual profissão. Pode ter certeza que é a forma mais inteligente de você trocar de profissão. mudar a sua profissão atual para o mercado financeiro. Ainda mais o maior mercado financeiro do mundo, que é o mercado americano. Espero ter ajudado aí. Não esquece, deixe aí nos comentários que assunto vocês gostariam de ver aqui, quais suas dúvidas em cima disso. A gente vai ter o maior prazer do mundo estar sempre respondendo para vocês. E não esquece, antes de ir embora, desce o dedo no like aí, dá seu like, deixa seu comentário e vamos que vamos. Beijo para todo mundo, até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho